Mais um dia normal, só não vai ser igual, vai quebrar a rotina Olha a hora que é, já provou o café e já está de saída Liga o som do seu carro, até chegar no trabalho, vai pensando na vida Vai fazendo um esforço, esquecendo aos poucos, pra não ter recaída Então olha de lado, vê um casal abraçado, já fica perturbado Só procura no espelho, vê os olhos vermelhos, maquiagem borrada Qualquer coisa te espessa, nem chegou e tem pressa, de voltar logo embora Você briga à toa, quando alguma pessoa quer saber por que chora E aí você lembra que o dia normal começou tudo errado Da noite de insônia virando na cama sem ninguém do lado E da solidão no café da manhã, o sabor mais amado E que hoje é apenas o primeiro dia que estamos separados E aí você lembra que o dia normal começou tudo errado Da noite de insônia virando na cama sem ninguém do lado E da solidão no café da manhã, o sabor mais amado E que hoje é apenas o primeiro dia que estamos separados E aí você lembra que o dia normal começou tudo errado